Olá, boa noite! Veja os destaques do TJ Regional desta terça-feira. Igreja Assembleia de Deus comemora 88 anos com programação grandiosa em Tucuruí. Polícia Militar e outros órgãos de segurança iniciam a Operação Verão e apreendem vários veículos sem placa. Baixo estoque de sangue, acende alerta e Emopa convoca doadores. E ainda, a CIT implanta a Faculdade do Comércio em Tucuruí. O TJ Regional está no ar. A Igreja Assembleia de Deus deu início às celebrações do aniversário de 88 anos de fundação em Tucuruí. A programação acontece na Arena Paraíba, no centro da cidade. Veja como foi a abertura do evento com o repórter Kleber Ranieri. A abertura da celebração dos 88 anos da Assembleia de Deus em Tucuruí começou na noite desta segunda-feira, com a entrada do departamento infantil. Em seguida, foi a vez da orquestra Clarim Celeste, das portas-bandeiras, e logo depois, os pelotões de elite e exército missionário jovem. Em seguida, o reverendo Ocelio Nauar, acompanhado de sua família, passou em revista aos pelotões e declarou oficialmente a abertura da celebração. Permissão para dar início à celebração dos 88 anos da Assembleia de Deus em Tucuruí, Pará. Homem do Senhor Jesus Cristo, permissão concedida. Logo em seguida, a orquestra Clarim Celeste executou o Hino Nacional Brasileiro. Gigante pela própria natureza, Ao som da orquestra, os demais departamentos da igreja realizaram suas apresentações. Este ano, o tema faz alusão aos 88 anos de celebração da família no Reino de Deus. Durante a programação, os corais entoaram louvores em gratidão a Deus por mais um aniversário. O público compareceu em massa à Arena Paraíba para celebrar mais um ano de muitas conquistas e do mover de Deus na família. O representante da Sociedade Bíblica do Brasil destacou a alegria em participar da celebração. A Sociedade Bíblica do Brasil não poderia ficar de fora dessa celebração a Deus pelos 88 anos da Igreja Evangelica Assembleia de Deus aqui em Tucuruí. Parabéns à Igreja Evangelica Assembleia de Deus. Parabéns, pastor Ocelio. Parabéns a todos aqueles que têm feito, na palavra do Senhor, um instrumento de transformação a vida de pessoas, a vida de famílias e a vida de toda a sociedade. Não apenas no município de Tucuruí, mas em todo o estado do Pará e no nosso Brasil. O evento contou com a participação de diversas autoridades e caravanas. O prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira, aproveitou para parabenizar a Assembleia de Deus por mais um aniversário. Hoje estamos aqui prestigiados os 8 e 8 anos da Assembleia de Deus. Aproveitar para parabenizar ao pastor Sérgio, a toda a equipe de pastores da Assembleia de Deus e a toda a equipe também da Igreja que realizou esse grande evento. A abertura hoje, lembrando que vai estar domingo, estaremos aqui participando, prestigiando esse grande momento, esse grande evento que já faz parte do calendário cultural de Tucuruí. Então aqui eu quero de público parabenizar a Assembleia de Deus e em nome de todos os seus membros, parabenizar a toda a equipe que realizou esse grande evento. O pastor Marcos Retela, vindo de Cuiabá, no Mato Grosso, foi o pregador oficial da primeira noite de celebração. É um presente de Deus poder estar aqui com vocês para fazer parte dessa história, 88 anos da Assembleia de Deus. É um presente que Deus me deu poder estar aqui junto com esse povo abençoado, o pastor Sérgio, com uma igreja calorosa. É um prazer. Pastor, a administração, ela segue, né, ao longo dos dias e a gente percebeu aqui uma grande manifestação de curas, de pessoas realmente tomando uma decisão e várias delas vieram aqui à frente exatamente expressar essa alegria depois da palavra ministrada. Sim, graças a Deus, o Senhor visitou o seu povo, pessoas vomitarem, enfermidade. É um ministério que Deus me deu. se tiver câncer, obra de macumbaria, enfermidade, as pessoas vomitam e 51 pessoas se decidiram a aceitar Cristo. Ou seja, é 51 pessoas longe das drogas, longe da bebida, longe do roubo, longe da marginalidade, 51 pessoas servindo a Deus. Povo de Tucuruí, amanhã nós vamos estar novamente aqui nessa grande concentração. Venha pra cá. Ao final da programação da primeira noite, o reverendo Ocelio Nauá falou sobre a expectativa em celebrar 88 anos de fundação da igreja em Tucuruí. Eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos, dizer que realmente as bênçãos de Deus são grandes. Essa abertura, eu falei à tarde para os irmãos, nós vamos abrir com chave de ouro e vamos adorar o Senhor. E realmente, Deus esteve presente de uma maneira poderosa, tanto na abertura com as crianças, que foi uma verdadeira apoteose as apresentações dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e vocês tiveram o privilégio de ver como Deus tem abençoado, né? Tudo de uma maneira simples, bem feita, com tranquilidade, sem estresse, todo mundo alegre, feliz e tudo deu certo. Uma mensagem maravilhosa, curas divinas, a presença de Deus, realmente milagres acontecendo. Então, eu creio que isto é só o começo do que Deus vai fazer. A igreja está orando, estamos clamando ao Senhor e a gente não tem dúvida que Deus está visitando o seu povo em Tucuruí. E você, meu amigo, você tem uma grande oportunidade na sua vida de participar dessa celebração e ser abençoado por Deus. Tudo que você está precisando de Deus, você encontra aqui nesta celebração. Venha para adorar, para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor e deixa o resto com Deus, que Deus vai te curar, vai te salvar, vai te sarar, vai abrir portas, vai resolver os seus problemas, porque tudo é possível àquele que crê. Então, está só começando e começando bem. Após a abertura da primeira noite de celebração na Arena Paraíba, a Assembleia de Deus segue com a programação de comemoração dos 88 anos ao longo desta semana. No próximo domingo à tarde, haverá uma grande caminhada de fé para fechar a celebração dos 88 anos da igreja. Nós vamos ter todas as noites aqui, a partir de quarta-feira nós temos pela manhã no Tempo Central, quarta, quinta, sexta e sábado no Tempo Central, e aqui todas as noites, e domingo nós vamos encerrar com aquela grande caminhada do povo de Deus, orando e abençoando a cidade. E a Polícia Militar e outros órgãos de segurança pública iniciaram a operação Verão e apreendem vários veículos sem placa em Tucuruí. Acompanhe os detalhes com o repórter Paco Martins. Olá a todos que nos acompanham, pois é, a Polícia Militar, Detran, Polícia Civil, Gamaspe e outros órgãos de segurança pública iniciaram a operação Verão desde a última quinta-feira. Ótimos resultados, muitos veículos foram apreendidos e a gente conversou agora há pouco com o segundo-tenente Wilson Júnior que deu mais detalhes a respeito dessas ações que estão acontecendo exatamente para trazer um verão tranquilo e sossegado aqui para toda a nossa população e para quem vier visitar Tucuruí a gente confere a entrevista com ele a partir de agora. Operação bastante produtiva, é uma operação a nível estadual de verão seguro, foi estartada quinta-feira passada em todos os municípios do estado e aqui em Tucuruí não foi diferente. Nós estamos somando os esforços com Detran, Polícia Civil, Bombeiro, os órgãos municipais também têm dado apoio a Camaspe, a CTTUC e no final de semana passada conseguimos fazer apreensões aqui em Tucuruí de mais de 10 motocicletas principalmente o nosso foco é motocicletas sem placas porque essas motocicletas muitas vezes elas são motocicletas que são de leilão que deveriam ter ido para desmanche mas elas foram recuperadas e colocadas de novo em circulação que é proibido e são utilizadas também para o cometimento de crime. Nós verificamos que a maioria dos crimes que acontecem na cidade são motocicletas sem placas então esse é um dos focos na nossa operação a outra vertente é a questão também do não uso do capacete porque ele coloca em risco o condutor que está conduzindo aquela motocicleta que se ele sofreu um acidente sem capacete tem grande chance dele evoluir a óbito e a gente quer evitar toda essa situação então nós já fizemos anteriormente várias operações educativas operações de prevenção agora nós estamos fazendo uma repressão um pouco maior porque já passou essa fase da orientação então foi feito semana passada e será feito durante todo esse mês de julho para que nós possamos ter um trânsito seguro aqui na cidade de Tucuruí o Detran agora está com guincho o que viabiliza uma ação mais eficaz a realização de blitz poderá ocorrer em qualquer ponto da cidade o Detran tem dado um grande apoio e agora nós estamos com guincho acompanhando essas operações então a operação ela pode acontecer em qualquer local do município onde nós identificarmos que seja um ponto estratégico será feito lá para a gente conseguir como eu falei trazer um trânsito seguro e juntamente com isso com o trânsito seguro evitar o cometimento de crime com esses veículos que são utilizados para essa prática trazendo mais segurança informamos também que estão sendo feitas barreiras aqui na entrada da cidade para verificar os cidadãos que estão entrando na cidade para curtir o veraneio que eles possam curtir com tranquilidade sem estar fazendo nenhum ilícito e para garantir um verão ainda mais seguro as praias da Matinha e Mangal ganharão reforço policial é um planejamento do comandante do batalhão Tenente Coronel Junildo nesse final de semana estaremos com reforço maior ainda nós temos 136 alunos do curso de formação de soldado que estarão estagiando então na praia da Mangal e da Matinha nós vamos ter mais de 50 homens fazendo a segurança desses banhistas então a gente verifica que poderão curtir aí o lazer com tranquilidade nesse mês de julho Paco e chegou em Tucuruí região Pix da Hora o maior site de apostas esportivas do Brasil confiança e credibilidade há 10 anos no mercado apostas agora a partir de 1 real o saque mais rápido do Brasil no Pix da Hora você não precisa de cambista ou intermediário você mesmo faz o seu cadastro faz o seu depósito via Pix e saca também via Pix tudo automático e rápido 24 horas por dia 7 dias por semana com as maiores cotações do mercado campeonatos do mundo todo então o que está esperando? escaneia agora o QR Code que está na sua tela faça o seu cadastro e ganhe até 100% de bônus que é liberado no mesmo instante deposite 150 e o Pix da Hora libera 300 reais para você fazer as suas apostas esse Pix é da Hora e tem mais você ganha 30% de cashback a partir do segundo depósito 10% de cashback nas apostas Pix da Hora vem pra cá você também e o Hemopa Tucuruí precisa urgentemente de doação de sangue o baixo estoque de todas as tipagens sanguíneas vem causando preocupação veja o Hemopa de Tucuruí está precisando urgentemente de doadores de sangue no mês de junho apenas 70% do que seria o objetivo foi alcançado esse déficit está trazendo prejuízos a saúde de muitas pessoas mas você pode e deve mudar essa realidade vindo aqui fazer a sua doação porque estamos entrando num período de férias o que demanda de muito sangue não só pra Tucuruí mas também para toda a nossa região é verdade a nossa realidade hoje é muito preocupante como você disse a gente sai de um mês muito forte que é o mês de junho um mês de muitas festas e entra também num segundo mês também muito forte que é o mês de verão é o mês de férias de viagens infelizmente alguns acidentes acontecem em excesso e a demanda da doação ela não vai acompanhar a necessidade e isso faz com que a gente sempre fique num déficit de doação de sangue como você bem sabe em junho nós alcançamos apenas 70% da necessidade em julho a gente está muito preocupado muito preocupado mesmo tentando trazer alguns grupos alguns parceiros tentando acionar os municípios vizinhos que também utilizam dos serviços do Hemópatu Curuí como Goianese Abreu Branco o novo repartimento mas ainda a gente não conseguiu efetivar uma condição de tranquilidade Doutora Giane Doutora Giane destaca que grande parte do sangue é destinado aos pacientes de Itucuruí mas faz um pedido especial aos doadores de nossa cidade e da nossa região com certeza com certeza a cidade de Itucuruí é um dos nossos maiores clientes no sentido das necessidades que envolvem o sangue a gente sabe que não são só as urgências as emergências mas existem muitos pacientes que tem doenças de sangue como anemia falciforme como doenças hemofílicas enfim são necessidades de pessoas que precisam do gesto de amor do próximo para ter a sua saúde mantida e nessa manutenção da vida através da doação de sangue a gente percebe um afastamento dos doadores a gente percebe uma necessidade de reposição de sangue e também a gente percebe um retorno mesmo que suave ou ainda discreto do covid então isso tudo faz com que a gente tenha um olhar de preocupação de atenção faz com que a gente vá até você que está nos vendo falar da responsabilidade social falar da solidariedade falar da necessidade do teu próximo e que você pode ajudar através da doação de sangue por isso o nosso convite o nosso o nosso falar convocando os doadores e convidando quem ainda não é doador doadora para participar conosco dessa árvore de solidariedade o Hemocentro de Tucuruí funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 13h todos os dias de segunda a sexta de 7h às 13h trazer um documento físico com foto estar em boas condições de saúde estar bem alimentado não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24h ter dado um espaçamento de qualquer vacina de pelo menos 30 dias e mais do que nunca ter a certeza de que você vai promover a saúde a vida a quem está precisando através da sua doação e a Associação Comercial de Tucuruí implantou a Faculdade do Comércio a parceria visa oportunidade à formação superior de comerciantes e funcionários a solenidade para o lançamento da Faculdade do Comércio foi realizado na noite desta quinta-feira no auditório da Associação Comercial e Industrial de Tucuruí trata-se de um projeto que desenhamos o ano passado e a partir de agora ele será desenvolvido através da nossa Universidade Corporativa aqui da SET trata-se da Faculdade do Comércio uma iniciativa da Associação Comercial de São Paulo uma entidade há mais de 125 anos que atua a favor do empresariado criou-se essa faculdade justamente para atender o comércio nós vamos trabalhar com ensino com base em competência onde nós vamos trabalhar o empresariado para as novas demandas do mercado digital o presidente da Associação Comercial explicou como os associados podem se inscrever muito simples se nós procurar a partir de amanhã pode acessar um site que a gente vai disponibilizar hoje na nossa apresentação e qualquer dúvida pode vir aqui no nosso prédio que vai ter uma pessoa exclusivamente para atender o nosso empresariado a razão de tudo isso está acontecendo é simples explicar é que o novo mercado ele exige novas competências e conhecimento para as novas demandas do mercado digital a proposta de implantação da faculdade foi recebida com entusiasmo pelo empresariado local a CIT mais uma vez mostrando que está preocupada com o nosso comércio trazendo essa implantação da faculdade do comércio pela primeira vez aqui na nossa cidade então eu acho que vai trazer para o nosso público para os nossos comerciários mais experiência mais uma oportunidade de se aprimorar na nossa área que é o comércio em geral uma grande oportunidade seja para patrão ou empregado com certeza eu como patrão quero assistir e quero que os meus colaboradores também participem que todas as empresas da cidade possam se aprimorar mais nessa área que a gente vive dela que é o comércio com certeza uma situação específica para o comércio que a associação comercial está trazendo através da associação comercial de São Paulo então eu acredito que vai ajudar muito o empresário do comércio e todos os seus colaboradores que quiserem adquirir e melhorar seu conhecimento a gente observa a dona Mara que com esse período pandêmico com essa retomada há uma necessidade muito maior de qualificação e principalmente com a utilização dessa plataforma digital exatamente diante de todo esse cenário que a gente vive sim o mundo está mudando o mundo já mudou e o comércio principalmente e é necessário que as pessoas os empresários seus colaboradores sigam estudem e melhor o seu conhecimento adquirindo maiores informações e se preparando para isso diretores da faculdade do comércio de São Paulo participaram da solenidade por videoconferência a iniciativa voltada para a qualificação do mercado de trabalho se deu através da parceria entre a CIT e a associação comercial de São Paulo que vai possibilitar a qualificação de empregados e patrões Tucuruí é uma cidade que tem evoluído muito e com mais essa criando mais essa oportunidade de especializar as pessoas principalmente nós no meio comercial nossos funcionários comerciários em Tucuruí vai ser uma oportunidade maravilhosa para eles ter um curso superior ou um curso de especialização um curso profissionalizante então vai ser muito importante tanto para o empresário como para os comerciários eu acho que isso aí é uma iniciativa maravilhosa o nosso amigo está de parabéns aqui a CIT fomentando essas realizações que é muito importante para todos em Tucuruí quem sabe depois de uma formação dessa seu divino a gente tem ali aquele colaborador que ora está numa função desempenhando hoje quem sabe daqui a pouquinho empreendendo gerenciando avançando ainda mais nessa carreira no comércio realmente aí eu te digo o seguinte cada dia até mesmo o consumidor ele está mais exigente e nessas alturas quando nós temos pessoas mais especializadas nós vamos atender numa altura diferenciada ao nosso consumidor e isso é muito importante a especialização para todos nós e a oportunidade realmente destes nossos colaboradores é melhorar a indivívida crescer no trabalho e galgar novas oportunidades antes de falar do diferencial em termos de valores nós vamos falar da plataforma uma plataforma excelente bem atualizada dinâmica inteligente e um precinho bem compatível criado para atender o nosso associado porque tanto a nossa confederação tanto a associação comercial não tem fins lucrativos então nós estamos pensando hoje com a campanha o valor da mensalidade para o não associado custa 148 reais e para o associado custa 129 reais lembrando que quem se inscrever esse mês vai participar de uma campanha onde ele vai pagar só 90 reais a primeira mensalidade e a segunda ele é isento e tem mais se ele indicar uma outra pessoa a segunda mensalidade dele também é isenta do pagamento de acordo com o presidente da associação comercial e industrial de Tucuruí a parceria com a faculdade vai oportunizar a formação passando pela graduação e pós-graduação com foco no comércio hoje nós temos a apresentar 5 cursos de graduação e 7 de pós-graduação todos voltados para o varejo para o comércio para o serviço o TJ Regional fica por aqui obrigada pela companhia tenham todos uma boa noite e aí Legenda Adriana Zanotto